Bom dia, assistindo um jogo contra o Flamengo, gostava muito do futebol brasileiro, naquele ano fui campeão do mundo, estava assistindo justamente na Bandeirantes, um jogo Corinthians e Flamengo, tinha alguns problemas, eu era menino, tinha alguns problemas ali na minha casa, bom, quis chamar a atenção com um grito de gombo, foi um gol do Corinthians, um gol do Souza, o Meia Canhoto, que jogava naquele time, então, estive pertinho de virar flamenguista, se o Flamengo teria feito gol, talvez a história seria outra, mas estamos aqui. Legal, legal, e você acompanha o Corinthians a Mústia? Dia a dia, sempre que tem show aqui na Argentina, até mesmo no Uruguai, que vem pertinho de nós, bom, se não, agora é mais fácil, nos sites, dá pra acompanhar, não tem os jogos ao vivo, mas sim, pelo, as novidades sim. Você não vai estar na oficina, você vai estar no estádio acompanhando? Amanhã sim, geralmente não, mas amanhã vou ter uma permissão especial. Já pediu para o chefe? Sim, e já assisti também o jogo da fase de grupos, então, vai dar uma vez, dá. Que palpite você tem para o jogo? Vai ser difícil. Para quê? Vai ser difícil, para os dois. 1 a 0, quando o Duque e Doce, de novo. 1 a 0 para o Corinthians, então? Vai ser difícil. Eu acho que o Corinthians não tem time para brigar pelas três competições. Ainda mais se a gente passar pelo Flamengo, talvez o Palmeiras na final, vai ser bem difícil. Mas vamos ver o que vai dar. O goleiro do Boca é grande pegador de pênaltis. Sim, já mostrou isso. Já mostrou. E o que o seu chefe fala de você torcer para o Corinthians, trabalhando? Eles sabem. Não tem... Olha, aqui não tem muito problema com os brasileiros, mas agora sim, né? Pelas Libertadores. Jogaram quatro vezes em dois meses, então. No nome do Corinthians, sempre tem alguma brincadeira com 2012, ou na decisão do Sheik, as cobranças do Marisha, que eu falo que ele fez o que fez, né? Na verdade ele fez, não tinha vale, então era mais fácil para fazer o que ele fez. Agora, se sair gol do Corinthians aí, você vai fazer igual você fez em casa lá em 94, ou vai ficar mais quietinho? Olha, eu assisti a decisão no final de 2012, no meio da torcida do Boca. Aqui é conhecida Riachuelo, na bancada tem três andares, e a do Riachuelo é a do visitante. Então, tinha a torcida do Corinthians no terceiro andar, eu estive no segundo. Olha, quando o Boca fez o gol, o estadio foi abaixo, e eu fiquei assim. Ninguém percebeu, né? Porque na hora todo mundo pula. Mas o gol do Romarinho foi bem louco. Foi bem louco? Sim. Não puder dizer nada, é difícil, né? É um teste. Legal. E ele está preparado para esse teste agora? Amanhã. Hoje à noite a gente se prepara. Legal. Obrigado, viu? Não tem porquê. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Leonardo.